Ah! É vontade de uma pãozinha! E aí DJ Lua PJ! Sem graça, sem gracinha porra! Penta, senta na 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 p Piranha filha da puta ah ah, cala e me chupa Ah, ah, cala a boca e me chupa Ah, ah, cala e me chupa Ah, ah, vou dar uma mãozinha Ae, DJ Lua PJ Sei que sei que sei gracinha porra Tenta, senta na penta, 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 senta na pica, toma Senta, 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 sent 24 por 48, baixa vela vai tocar